Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Hoje eu estou fazendo esse vídeo improvisado, mas desculpa aí pelo áudio, às vezes não vai estar muito bom, mas vamos fazendo aqui para vocês, para aproveitar esse feriado e a gente fazer um dinheiro. Galera que está no EAD aí, acompanhando a gente aí, seguindo nossas estratégias e galera do YouTube aí que já conhece a gente também, tá? Então vamos lá no nosso estudo de todos os dias, faço todos os dias esse estudo, quem está chegando agora. O EAD para participar é só entrar no www.shaketradesoficial.com.br ou www.shaketraderpro.com.br. Ali você vai acompanhar com a gente todos os dias as aulas, para aprender a entrar melhor nas operações, estopar, pegar as metas e se disciplinar a ser um trader consistente. Se você participar do Rota da Consistência também, tem aí no site aí, para vocês ainda deixar disponível um tempo, para vocês entrarem e participarem. Vamos dar uma olhada no mercado como foi, como sempre, a gente dá uma olhada nesse mercado, como ele se comportou e o que a gente tem aí para fazer, aproveitando esse feriado. Esse intervalo aí no meio do feriado, a gente tem feriado amanhã, é depois de amanhã, e a bolsa abre amanhã para a gente poder fazer uma grana junto aí. Eu estou nesse feriado estendido, peguei para fazer um mastermind com meus traders, meus traders que já são consistentes, então a gente se encontrou. Então, para bater aquele papo e trocar uma ideia, a gente sempre tem onde e como evoluir mais, então a gente aproveita essas oportunidades para estar evoluindo essas pessoas aí, a gente conseguir trocar ideia e crescer cada vez mais. O objetivo é sempre puxar todo mundo para cima e a gente fazer sempre o nosso melhor, a gente sempre buscar melhorar, buscar crescer e viver experiências melhores sempre. Começar aqui com o mini índice, o que a gente teve aqui na sexta-feira foi, quem sabe operar, entendeu aí, né, trade maravilhoso de compra. A gente teve um parcial aqui, um parcial aqui, a gente teve o segundo alvo já direto aqui nessa região e um pullback nessa região aqui, tá. Esse foi o trade maravilhoso e quando ele passou aqui é só deixar a compra rolando e andar com o preço. O mercado não deu chance para vendedores e aí quem aproveitou conseguiu buscar todo esse mercado até meio de meio, meio de 15 ali, onde ele largou um arame de baixo. Aí a gente só fez a venda e fiz a venda, eu estava no celular no avião, esperei o preço voltar e peguei essa volta aqui também, tá. Trade maravilhoso, quando ele rompeu aqui a gente tem que andar com ele, tá, ele ainda deixou uma estruturinhazinha de alta, tá. Rompeu aqui, né, deixou uma estruturinhazinha de alta, é só pegar o rompimento e esse é um dos melhores traders e trades que a gente tem que pegar. Se você encontra esse trade aí, você provavelmente não teve sucesso e acabou fazendo as besteiras que todas as pessoas que temam em fazer trades ruins fazem, né. Tem que tomar cuidado com isso aí, isso aí é fatal para os traders. O que a gente tem aí para frente, para esse preço? A gente vai observar com carinho essa região aqui, tá, para ver se ele vai continuar aqui. Se ele passar desse ponto aqui, ele pode cair de uma vez, tá, nessa região. Ou ele segura nessa região um pouco, tá, segura nessa região um pouco. Se ele não passar desse ponto, ele pode ultrapassar nesse ponto. Tentar buscar uma alta aqui, ou trabalhar mais uma vez aqui. E vir buscar essa região, tá, e ficar nessa região aqui, tá, amanhã. Pode nesse ponto aqui, se ele estiver movimentando bem, trabalhar de novo nesse ponto e voltar a cair aqui, buscando essa baixa. Outra ideia que a gente tem é que se ele voltar aqui, ele pode cair de uma vez, né. Então, ou ele cai de uma vez e volta aqui, trabalha aqui, continua vindo um pouco nessa região. Ou, passou desse ponto acima, a gente quer buscar a alta. E se ele continuar ultrapassando esse ponto, vamos buscar ponto de correção nesse topo aqui. Simples assim, sem inventar muita moda. Mas, no momento, que a gente vê, é o preço trabalhando nessa região aqui, tá. No dólar, vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar também foi bem legal, né. Ele só do começo, ele ficou meio lateral. Tá, então é difícil aí que você tentar fazer trade, né. Se você pega contra tendência, lógico que você faz uns trades legais. Mas, aí, se você aguarda um pouquinho, você pega um rompimentinho, pega um meio-alvo legal. Stopa essa operação aqui e aguarda. Pega meio-alvo pro outro lado, até ele se decidir o rompimento. Quando ele rompeu, a gente pega o primeiro-alvo, segundo-alvo, mata a operação 11,25. E, aí, não tem mais o que fazer no dólar, tá. Se você ficar teimando no dólar, pode acontecer aí você estopar ou querer fazer muito trade, virar a mão o tempo todo e aumentar seu loss e não conseguir ter êxito de lucros nessas operações. A maioria dos iniciantes tem que tomar cuidado nisso. Começa a se emocionar muito na operação e fazer trade equivocado. Quando a gente coloca as estratégias aí que a gente deixa disponível no Rota e no EAD, que eu tenho bastante estratégia ali que dá pra você simplificar e seguir legal, você para de... você corta esses males aí, né. E isso se você se disciplinar em fazer e executar essas estratégias, né. Tava conversando com o pessoal aqui e... Mesmo as pessoas que ganham muito dinheiro, mesmo assim, depois de um ano, dois anos, ganhando bastante dinheiro, cometem. A maioria vai cometer um erro um dia ou outro. Só que já entendeu a limitação do loss e sempre vai fazer igual eu faço todos os dias. Mesmo que termine no stop, você consegue reverter isso aí. E exceto se você ficar operando em situações que não são adversas, né. Ficar operando errado, operando em lugar que não deve operar, teimando, buscando rompimento no momento que não vai dar o rompimento, você não ter paciência de aguardar um pouco o mercado se definir, você não vai ganhar dinheiro. Você vai aumentar seu stop e acaba não ganhando dinheiro. Mas vamos ao dólar aqui. O dólar é o seguinte, ele tem a possibilidade de um rompimento aqui e a gente buscar um alvo aqui, né. Temos um alvo no dólar. O detalhe é o seguinte, ele pode romper esse ponto. Se ele conseguir romper aqui, legal. A gente vai buscar acima aqui, podendo até vir buscar nessa região direto. A segunda situação é o seguinte, ele testar buscar aqui esse ponto, voltar aqui, buscando uma liquidezinha aqui nessa região e após isso ele pode até voltar a buscar essa região. Se passar, a gente busca alvo. Caso contrário, né, ele pode ficar preso nessa região também. A gente não sabe da força desse mercado amanhã. Pode ficar preso nessa região e não romper para lugar nenhum. Não romper esse ponto, nem romper esse ponto e ficar aqui fraco nessa região aqui. Se ele vir, chegar a romper esse ponto, ele pode vir testar aqui mais uma vez, voltar no meio, tá, romper o fundo. A gente vai testar o topo anterior, tá. Só isso. A gente não pensar muita coisa, tá. Mesmo porque ele está numa consolidação. Ah, mas e se ele abrir aqui, já nessa região, ele pode abrir aqui e vir testar essa região e durante o tempo aqui, ficar trabalhando aqui e fazer um pullback, né. Pode trabalhar aqui, voltar e fazer um pullback. Pode acontecer isso aí. Tá. Depois ele até voltar a subir mais, pode também. Tá, e romper e buscar alta. Pode. Ou voltar a fazer um pullback até essa região aqui. Muita atenção aí pra não fazer besteira. Tá. Semana vai começar com feriado aí na terça-feira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá bom. Excelente dia pra vocês. A gente vai passando as informações aí pra vocês no IAD. E a gente vai se inteirando aí como que vai acontecer. Qualquer coisa eu passo, a internet não favorecer a gente aqui, eu passo pra vocês aí em áudio alguma coisa, a gente vai falando no IAD, uma forma da gente ajudar vocês aí também a tirar o dinheiro da manhã. Ou a gente deixa pra operar a partir de quarta-feira, onde eu vou fazer um, ajudar os iniciantes que estão entrando no IAD. com um treinamento básico ali pra vocês pegarem cada vez mais aí os detalhes de mercado, como você melhorar as estratégias e tudo mais. Na parte da tarde eu vou fazer pra vocês, tá. Eu aviso pra vocês no IAD, a gente faz isso aí. Tá bom. Isso aí pessoal, valeu. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.